Olá, hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022. Eu sou Leila Andrew Weidt e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Guerra deve derrubar PIB da Ucrânia em 45%. Chanceler federal austríaco viaja a Moscou e se encontra com Putin. O ministro alemã da família pede demissão após polêmicas férias. A economia da Ucrânia deve registrar uma queda de 45% neste ano devido à invasão russa. Segundo informações divulgadas pelo Banco Mundial, a guerra levou ao fechamento de metade dos negócios, tem sufocado as importações e exportações, além de causar graves danos à infraestrutura do país. A previsão do Banco Mundial é de que a atual crise afete a Europa e a Ásia Central de maneira duas vezes mais forte do que a estagnação causada pela pandemia de covid-19. O estudo também aponta que a Rússia deve sofrer uma grande recessão este ano, com previsão de encolhimento da economia de até 11,2%, sobretudo devido às sanções impostas pelo Ocidente em represália à invasão à Ucrânia. O chanceler federal austríaco, Karl Nehama, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente russo, Vladimir Putin. Nehama foi o primeiro líder europeu a viajar a Moscou desde o início da invasão russa na Ucrânia. Após o encontro, o chanceler ressaltou que não se tratou de uma visita amigável, mas de esgotar todas as possibilidades para pôr fim à violência na Ucrânia. Segundo ele, porém, a reunião não deixou margem para otimismo. O chanceler também afirmou que a ofensiva no leste da Ucrânia está sendo evidentemente preparada em uma escala enorme. O austríaco disse que conversou com Putin sobre os graves crimes de guerra cometidos por soldados russos na Ucrânia e sobre a necessidade de abrir corredores humanitários para a fuga de civis. A Áustria, como Estado-membro da União Europeia, apoia sanções contra a Rússia. O país é militarmente neutro e não é membro da OTAN. Um novo relatório divulgado nesta segunda-feira por uma subcomissão polonesa que investiga o acidente aéreo que provocou a morte do antigo presidente polonês Lech Kaczynski e outras 95 pessoas, afirma que houve sabotagem no voo que caiu na Rússia em abril de 2010. O tupo leve da Força Aérea Polonesa transportava o então presidente e quase 90 personalidades políticas, eclesiásticas e militares, além da tripulação para um evento em homenagem a poloneses mortos pelo exército soviético. O atual vice-presidente e irmão gêmeo de Lech, Jaroslav Kaczynski, afirma que se tratou de uma sabotagem do governo russo e acusa o governo polonês da época de encobrir os acontecimentos em colunho com Moscou. O responsável pela investigação disse que a Rússia tem tentado esconder, destruir e modificar as provas do caso. As suspeitas também são alimentadas pela recusa da Rússia em devolver os destroços, o que complicou a investigação, segundo a Polônia. Logo após o acidente, a queda foi atribuída a erros humanos. A ministra da Família da Alemanha, Anne Spiegel, do Partido Verde, apresentou nesta segunda-feira sua renúncia após várias críticas por ter tirado férias de quatro semanas na França no verão europeu do ano passado, poucos dias após inundações devastarem parte do oeste da Alemanha e matarem dezenas de pessoas. Na época, Spiegel era secretária do Meio Ambiente da Renânia Palatinado, estado mais atingido pelas inundações de julho de 2021, registrando 135 mortes, além de milhões de euros em prejuízos. As férias na França foram reveladas por reportagem do jornal alemão Bild & Sonntag deste fim de semana. Na noite de domingo, Spiegel deu uma explicação sobre o motivo das férias, citando a saúde do marido, que sofreu um AVC há alguns anos, e o bem-estar dos filhos pequenos após as tensões da pandemia. Nesta segunda-feira, ela disse que renuncia para evitar qualquer dano ao ministério e por pressão política. Tanto o chanceler federal, Olaf Scholz, quanto os líderes do Partido Verde elogiaram a decisão. Em um referendo inédito na história do México, nove em cada dez mexicanos que foram às urnas neste domingo, votaram a favor de o presidente López Obrador permanecer no cargo. As estimativas são preliminares e foram divulgadas pelo Instituto Nacional Eleitoral do México. O comparecimento às urnas foi de aproximadamente 18%. O referendo perguntou aos mexicanos se o mandato de López Obrador deveria ser revogado devido à perda de confiança ou se ele deveria concluir o mandato, que termina em setembro de 2024. O presidente mexicano argumentou que o referendo era vital para confirmar seu mandato democrático. A oposição, porém, considerou o processo como uma dispendiosa distração dos problemas reais do país. Muitos líderes da oposição encorajaram os mexicanos a ignorar a votação sob o argumento de que o processo seria um exercício de propaganda para o presidente que está no poder desde 2018. O temor é que ele se aproveite do resultado para tentar mudar as regras e se reeleger. Atualmente, o México permite um único mandato de seis anos para o presidente. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com.brasil Tchau, tchau, tchau. Amém.